Qual é a razão pela qual você ama a Deus? E consequentemente, por que você o adora? Deus diz, eu os amei, mas o povo não estava enxergando o amor de Deus. Para o povo, o amor de Deus poderia ser medido em fartura, em prosperidade, em segurança, uma nação mais forte, coisas materiais, abundância de dinheiro, ouro, prata, da mesma maneira que qualquer um do mundo acha que é amor. O povo idolatrou muito tempo e se desanciou muito tempo de Deus. E Deus veio, castigou o povo e o povo passou a não mais adorar os ídolos. Mas o costume que eles tinham de barganhar com os ídolos continuou, porque eles achavam o seguinte, ah, como que Deus pode me amar se nada de especial está acontecendo na minha vida? Como Deus pode me amar se coisas ruins estão acontecendo na minha vida? Como Deus pode dizer que me ama se eu estou passando por algum tipo de necessidade, algum tipo de aperto? E jogando a pergunta para vocês é, vocês creem que Deus ama vocês? Ok, o que você acha que é prova disso? Assim, vamos pensar em termos bem práticos. O que te faz estar sentado aí e adorar a Deus? De tempos em tempos, a gente tem que parar um pouquinho e pensar. O que eu estou fazendo aqui? Isso para mim tem algum sentido real? Não é? Porque se eu parco do pressuposto que todo mundo é ser humano aqui, todo mundo gosta de ser coerente com aquilo que pensa e aquilo que age, beleza, nós estamos aqui juntos dizendo que estamos adorando a Deus e o que te leva a isso. Qual que é a motivação por detrás disso? A motivação do povo estava no lugar errado. Pô, Deus tem que me dar alguma coisa para eu poder adorá-lo. Deus tem que fazer alguma coisa para mim para que eu possa saber que Ele me ama. e vai me dizer que não é a maneira que a gente pensa. Principalmente quando nada está acontecendo na nossa vida. Ou, mais sério, quando tudo que deveria acontecer não acontece e está tudo ruim na minha vida. Como a gente falou, quando a nossa vida entra num ciclo de rotina, tá, aonde você encontra Deus nisso daí? E é nesse cenário que Deus começa a conversar com o Seu povo. Deus querendo mostrar que o amor dEle não muda e o povo com muita dúvida desse amor. Cara, como é que nós podemos saber que Deus os ama? E Deus começa a responder falando o seguinte, olha, lembra de Jacó e Esaú? Pois é, eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Vocês que são judeus, são descendentes de quem? De Jacó ou de Esaú? De Jacó. Eu escolhi Jacó. E eu provo meu amor através dessa escolha. Porque olha lá os descendentes de Esaú, que são os Edomitas. Três coisas que o texto nos ensina, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o seguinte. Primeiro lugar, a adoração começa e termina com amor. O nosso ato de adorar começa e termina no amor. Como que a nossa adoração começa? A partir da declaração de Deus. Eu sempre amei vocês. É esse o ponto de partida da nossa adoração. A adoração não parte da nossa vontade em adorar. Porque falando sério, carnalmente falando, ninguém nasce com vontade de adorar a Deus. Porque nós já nascemos embebidos de pecado. Mas quando a gente escuta o Evangelho, quando a gente conhece Jesus, a gente aprende que Deus nos ama infinitamente, eternamente, incondicionalmente, e quando você responde a esse amor, e quando você conhece esse amor, e quando você assimila esse amor, e quando você entende esse amor, aí sim, você pode adorar a Deus. A gente não adora a Deus porque, por exemplo, a gente tem medo de Deus. Quantos de vocês estão aqui porque, no fundo do coração, em alguma parte do coração de vocês, vocês têm medo que Deus faça algo contra vocês, se vocês não estiverem aqui? É muito normal que pelo menos um aqui tenha esse pensamento. Eu vou para a igreja porque, se não, vai dar zica a minha semana. Eu vou ter azar. Mas tem gente que pensa assim. Quantos de vocês vêm na igreja com esse sentimento? Eu vou lá adorá-lo porque ele me ama. Porque ele me ama. E a única coisa que eu posso fazer, diante de tão grande amor, é retribuir, responder. A adoração começa quando nós entendemos que Deus nos ama, e termina quando nós respondemos a Deus também em amor. Segunda coisa é que, a adoração envolve olhar para Deus. Declaração muito simples, né? Óbvio que a adoração envolve olhar para Deus. Lógico que adorar significa adorar quem? Adorar Deus. Quando você vem aqui na igreja, você não vem buscar outros deuses. Você vem buscar ao Senhor. Mas, o que que estava acontecendo aqui? Quando você lê do versículo 2 até o versículo 4, você entende o seguinte. O povo tinha outras coisas no seu campo de visão que impedia que eles olhassem diretamente para Deus. E o que impediu o povo de olhar diretamente para Deus? Suas necessidades. Suas vontades. O seu entendimento. Ah, Deus. Para mim é o seguinte. O Senhor, eu vou saber que o Senhor me ama só se o Senhor fizer isso, 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 isso para mim. Eu vou saber que o Senhor está ao meu favor só se a minha família estiver nessas condições, só se a minha vida profissional for dessa maneira, só se a minha conta bancária tiver determinados números de zero, à direita, claro. Nós passamos a estabelecer as regras, moldamos uma caixa e tentamos enfiar Deus dentro dessa caixa. Mas, a adoração, adorar, é algo muito diferente. Adorar implica em você olhar para Deus, mesmo que as circunstâncias do nosso momento, da nossa vida, indiquem o caminho contrário. O povo estava assim, nada está acontecendo, Deus. Pô, é isso que o Senhor chama de amor? Pô, Deus, a gente está rodeado de exércitos, de nações mais poderosas, que no instalar de Deus podem invadir a nossa terra e podem nos levar escravos novamente, como os babilônicos fizeram. Pô, Deus, o templo está lá, eu vou lá, todo mês, todo dia, oferecer meus sacrifícios, mas eu só faço isso por fazer, porque o meu coração está indiferente. Talvez a coisa mais difícil e também a coisa mais importante para nós que viemos na igreja, é o seguinte, é você vir, porque você encontra sentido, não nas suas necessidades, mas em Deus. Não é assim? Você pode ver a nossa igreja aqui, qualquer igreja do mundo, bate um momento de dificuldade, é o momento que mais as pessoas vêm na igreja. Bate alguma dificuldade. Muitos vão começar a pegar mais firme com Deus. Olha para vocês. Eu sei que a vida de vocês não é lá, aquilo que a gente pode chamar de mar de preocupações, porque vocês vivem até em situações muito boas, comparadas a qualquer outra pessoa, mas, no momento de aperto, para quem que você recorre? Para Deus. O erro não está em você recorrer a Deus em momentos de dificuldade. O erro está em você recorrer a Deus esperando algo em troca. Mais uma vez, se Deus garantisse para você hoje que Ele não daria mais nada para você, quantos de vocês viriam domingo que vem aqui? A gente está vivendo um momento muito complicado, sabe? Porque as pessoas não estão mais afim de discutir ideias, por exemplo. As pessoas não estão mais afim de crer em coisas subjetivas. As pessoas querem ver, tocar e, sobretudo, sentir. se você não sentisse mais a presença de Deus, de maneira, assim, física. E aí? É algo muito complicado. Por isso que o povo estava em crise espiritual. E por isso que, em momentos de crise como essa, Deus levantou um profeta, que foi em Malaquias, para ir lá e tentar falar para o povo, olha, não é exatamente esse o caminho que eu quero que vocês andem, e não é exatamente esse jeito que eu quero que vocês me entendam. A adoração envolve olhar para Deus. E em Deus, enxergar todas as coisas. A adoração significa você pegar a visão de Deus, a luz do Senhor, o amor dEle, e você refletir esse amor sobre todas as instâncias da sua vida. Quando isso não acontece, quando adorar a Deus vira apenas um exercício físico, uma rotina sem propósito, a gente está praticando aqui o que qualquer outra religião pratica no mundo. não há diferença na nossa vida. E o que é, então, adorar a Deus? Em terceiro lugar, adorar é corresponder ao amor de Deus. E para isso, Malaquias elenca dois personagens importantes, Jacó e Exaú. Deus começa a falar deles, olha, eu amei Jacó e rejeitei Exaú. Vamos voltar para a história lá de Gênesis, lembra da história de Gênesis? Do episódio da venda da primogenitura. Certo dia, Exaú, faminto por ter passado o dia inteiro caçando, chegou na tenda de Jacó, seu irmão mais novo, viu que Jacó estava fazendo o quê? Uma bela feijoada, estava fazendo aquele ensopado, aquilo deixou Exaú louco e Exaú falou assim, dá um pouquinho disso daí e Jacó, como era muito esperto, falou o seguinte, não dou não, não dou, mas dá, você vai comer tudo sozinho? Olha, eu que estou fazendo, dá um pouquinho para mim Jacó, não vou dar, eu só te dou com uma condição, qual que era a condição que Jacó impôs para o Exaú? Com esse prato, você vai me vender o seu direito de primogenitura. Que diferença faz eu ser primogênito ou não se eu estou a ponto de morrer de fome? Não é isso? Tô, você é primogênito agora, me dá esse rango aí e a história terminou. o que que significava o direito de primogenitura? O direito de primogenitura não era apenas a questão de você ser considerado o filho mais velho, envolvia a questão social e familiar, porque o primogênito era o herdeiro oficial, o resto não herdava quase mais nada, o primogênito herdava, e também a primogenitura carregava um sentido espiritual, porque o primogênito recebeu o que? A bênção de Deus através da vida no caso de Isaac. Ao primogênito era reservado a bênção de Deus. Então, no fim da história, qual que é a conclusão que a gente tira? Exaú rejeitou a bênção de Deus quando ele rejeitou o direito de primogenitura dele. Olha só essa linguagem, está lá em Gênesis 25, 34, Deus rejeitou Exaú, Exaú rejeitou o direito de primogenitura. Aí, o que que Malaquias fala? No versículo 2, no finalzinho, no comecinho do versículo 3, eu rejeitei Exaú. Aqui, a gente tem algo muito importante que é a questão da escolha. Ok? Amar e escolher são duas coisas que andam muito juntos. Vocês concordam comigo? Pensa um pouquinho, pensa três minutinhos, amar e escolher. São duas palavras que são afins ou são opostas? Se você parar para perceber, são duas palavras que andam muito junto. Por exemplo, um dia, você vai amar alguém, espero, amar alguém no sentido marido e mulher, homem e mulher. Aí você vai amar alguém, o que você vai fazer com essa pessoa? Vai escolher essa pessoa para ser a sua carametagem pelo resto da vida. Amar envolve escolhas. Você ama a Deus em detrimento das coisas do mundo, quer dizer que em alguma medida você escolheu estar do lado de Deus, contemplando Deus. e Deus está falando o seguinte, olha, como vocês podem saber que eu amo vocês, já que vocês estão duvidando? Eu escolhi vocês, eu escolhi vocês, eu escolhi o patriarca de vocês, Jacó, eu escolhi quem não era para eu ter escolhido, porque Jacó não era primogênito, era o segundo, não era para ter escolhido Jacó, eu escolhi Jacó, a despeito da primogenitura de Esaú, eu escolhi Jacó sabendo que Jacó tinha sérios desvios de conduta, eu escolhi Jacó sabendo que Jacó era trapaceiro e pecador, você estuda, você lê a vida de Jacó, você não vê quase nada na vida de Jacó que reflita um grande homem de Deus, mesmo assim Deus fez o que? Deus escolheu e por que que Deus escolheu Jacó ao invés de Esaú? Um dos motivos que Malaquias deixa aqui na sua mensagem é o seguinte, Deus rejeitou Esaú porque Esaú rejeitou a Deus, Deus escolheu Jacó porque Jacó obedeceu obedeceu adorar é corresponder a Deus em obediência dependência a despeito de todos os problemas difíceis que podem afligir a nossa vida depender obedecer formas de isso é adoração de uma maneira assim bem clara é o seguinte se você não obedece a Deus você pode fazer qualquer ritual que aquele ritual nunca será adoração mas quando você obedece a Deus aquele ato em si já é adoração Jacó era símbolo de obediência dependência mesmo Jacó sendo o que ele era pecador trapaceiro mas se há uma qualidade que Jacó tinha era que Jacó sabia olhar para Deus depois a gente pode ser e a gente é falha em muitas coisas e santidade não é simplesmente você deixar de pecar mas o que Deus quer trabalhar na sua vida ao fazer com que você o adore é que você olhe para ele mesmo depois de ter feito a maior burrada da sua vida para que você enxergue em Deus segurança e socorro segurança para você estar permanecer e socorro para um dia quando você sair você encontrar quem possa te resgatar Esaú que também se chamava Edom é simples de rebeldia porque olha só imagina Esaú foi tapeado pelo irmão a primeira vez quando ele vendeu o direito de primogenitura foi tapeado outra vez quando Isaac iria abençoar e o que Jacó fez disfarçou-se de Esaú e foi lá e roubou a bênção então duplamente enganada pelo irmão Esaú ficou mordido de raiva de ódio e esse ódio passou gerações Esaú quis matar Jacó e por isso que Jacó teve que fugir Esaú é símbolo de rebeldia raiva ódio e até os descendentes de Esaú que são os Edomitas nunca se deram bem com os Israelitas pelo menos duas vezes a gente vê que os Edomitas tentaram destruir com o povo de Israel na primeira quando Israel estava peregrinando no deserto Israel pediu permissão para que eles passassem pelo território dos descendentes de Esaú e o que os descendentes de Esaú fizeram vocês não vão passar por aqui eu não vou ajudar vocês vocês vão morrer aí no deserto se depender da gente e na época um pouquinho antes de Malaquias quando eles estavam já a caminho do exílio os descendentes de Esaú ajudaram os babilônicos a destruir Jerusalém são dois tipos de pessoa que nós podemos ser a gente pode jogar no time de Jacó e a gente pode jogar no time de Esaú tudo depende de como você compreende o que é adorar a Deus como adorar a Deus eu sempre amei vocês diz o Senhor como você reage a esse amor aí está a resposta do que é adorar a Deus relacionado a você cara se Deus me amou tanto assim o que eu faço por ele como que eu posso viver dessa maneira eu de verdade isso é algo assim que eu tenho como certeza na minha vida é impossível 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 que uma pessoa que conhece o amor de Deus de verdade viva de uma maneira normal é impossível se você conhece o amor de Deus você viver como qualquer um viveria no mundo é impossível você amar a Deus e fazer maldade são duas coisas que não casam porque quando você ama a Deus esse amor não está apenas no domínio do seu saber e do seu sentir esse amor transborda para as suas ações e é esse transbordar para as ações que é adorar a Deus quando você deixa que o amor de Deus ultrapasse as fronteiras do seu saber inunde o seu coração e a partir disso você possa ser uma pessoa transformada que responda a Deus de maneira diferente o reflexo mais visível disso é quando nós nos reunimos para cultuar qual que é a sua atitude qual que é o seu coração que te leva a vir aqui não adianta não me fale isso ah o importante é adorar a Deus dia a dia se você não adora a Deus dia a dia esse é o mais básico ok ah o importante é adorar a Deus dia a dia a igreja é só formalidade meu Deus quem te ensinou assim é através da igreja que o mundo conhece é o Senhor a igreja é o ponto de partida para você viver uma semana bem com Deus e é para onde depois de uma semana você traz os resultados dessa vida se o culto de vocês a maneira que vocês cultam a Deus é uma porcaria é porque provavelmente 99,99% sua semana com Deus também foi uma porcaria porque só se você for muito bom ator você passa uma semana negligente com Deus vem domingo e você adora a Deus assim em espírito e em verdade são coisas que eu não consigo entender eu não sei se isso acontece se acontece eu não sei se isso é verdadeiro porque como que a gente pode dissociar uma coisa da outra como você compreende o amor de Deus e esse é o amor que nos faz engrandecer a Deus versículo 5 vocês verão isso com seus próprios olhos exclamarão grande é o Senhor até mesmo além das fronteiras de Israel o povo de Deus o povo de Israel estava lá ok eles eram escolhidos mas eles estavam com um sério problema de reconhecer o amor de Deus o povo de Esaú foi rejeitado porque eles rejeitaram primeiro a Deus mas em todas as coisas Deus faz convergir para a sua glória tudo caminha para glorificar a Deus Deus é glorificado quando um crente quando um cristão se ajoelha e o adora em espírito e em verdade Deus é glorificado quando ele pesa a mão sobre um ímpio em juízo Deus é glorificado em todas as maneiras agora a questão é como você quer glorificar a Deus 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 é glorificado O que é isso?